Eu sou Arthur Alencar e tô aqui pra falar do capítulo 1009 de One Piece. Eu tô aqui nesse cenário temporário do canal Classe S, que algum de vocês já devem conhecer. Da última vez que eu gravei aqui, tava uma iluminação bem ruim, né? Então dessa vez eu trouxe minha luminária, então acho que a iluminação tá um pouquinho mais satisfatória. Pode não tá 100%, mas tá bem melhor do que da última vez que eu gravei aqui. Nesse capítulo a gente teve a segunda morte do Orochi, e o que parece ter sido a derrota da Big Mom, né? Mas será mesmo? Antes de começar a falar, deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho da notificação. E vamos pra análise. Bom, comentando logo essa segunda morte do Orochi aí... Gente, se o Orochi realmente tiver a intenção de deixar o Orochi morto dessa vez, então não tem nem o que reclamar ele ter trazido o Orochi de volta. Porque normalmente quando um personagem volta assim dos mortos em One Piece, a maioria das pessoas reclama, né? Porque realmente é meio chato que o Orochi fique trazendo os personagens de volta. Mas nesse caso aí, se ele realmente trouxe o Orochi de volta só pra matar o cara de novo, dessa vez ser morto pelos banhos vermelhos, então acho que foi uma coisa boa. Eu pessoalmente gostei de ver o Orochi morrendo de novo, dessa vez pelas mãos dos banhos vermelhos. Então, se o Orochi realmente tiver a intenção de deixar o Orochi morto dessa vez, então acho que foi uma boa coisa trazer ele de volta, né? Principalmente porque foi uma surpresa, né? Porque a gente não esperava que o Orochi, depois de ser trazido de volta à vida, no próximo capítulo já morreria de novo, né? Então ainda foi uma surpresa aí pra gente. A gente também teve essa pré-IVI de Raizou versus Fuku Roku. Acho que muitos dos banhos vermelhos vão ter suas lutas individuais aí nos próximos capítulos. Provavelmente não todos, né? Porque acho que não tem vilão suficiente pra todos eles. Pelo menos os vilões que a gente der alguma moral, né? Pode ser assim os astros principais. Mas é, lutas assim que realmente valem a pena, acho que não vai ter vilão suficiente pra todos. Então não sei se todos os banhos vermelhos vão ter suas lutas individuais. Acho que vão ser só alguns mesmo. Deixa eu ver aqui, de vilão que sobrou aí pra enfrentar alguns dos banhos, mas pode ser o Hawkins, né? Hawkins pode enfrentar algum deles, pode enfrentar o Denjiro ou o Kinemon. É, eu não consigo me lembrar mais de nenhum. Então eu aposto aí só mais uma luta individual dos banhos vermelhos. Atualmente tá tendo o Arashio versus Jack. E vai ter agora o Raizou versus o Krokujo. E a outra eu aposto que vai ser Hawkins contra algum dos outros aí que sobrou. Depois disso a gente vai pra luta lá de cima, que foi a melhor parte do capítulo, gente. Foi aquele momento do Zoro. Puta que pariu. Gente, o Zoro, ele segurou o golpe combinado de dois Yonkous. Não foi um golpe... Ele não segurou o golpe de cada um dos Yonkous. Ele segurou o golpe combinado dos dois. É um golpe que nem o Kaido e a Big Mom poderiam dar um golpe tão forte ali sozinhos. O Zoro segurou o golpe dos dois. Sabe, é uma coisa que eu esperaria, sei lá, do Mihawk. Uma coisa que eu esperaria de outro Yonkou. Mas do Zoro, gente. Caramba. Sério, esse foi o momento, assim... Talvez o melhor momento dessa saga inteira. Acho que é o momento que fica explicado porquê que o Zoro é um personagem tão amado, né? E fica explicado porquê que ele é meu personagem preferido. É por causa de momentos como esse, né? Que a gente vê aí que o cara realmente... E não foi nenhuma questão de ele segurar aquele golpe e depois sair da luta. Ele continuou na luta. Ele continuou lutando. Ok, ele precisou daquele momentinho ali pra respirar, pra poder descansar. Mas foi o quê? Dez segundos ali pra ele poder respirar. Então, putz. Imagina se o Zoro enfrentasse o Mihawk agora. Eu não sei se ele venceria, mas... Se o Zoro enfrentasse o Mihawk no nível que ele tá agora, ele daria um puta trabalho pro Mihawk, viu? Porque se ele fez isso bem aí, bicho. O Zoro tá aí, talvez, entre os dez mais fortes do mundo de One Piece já. Agora, o coitado do Luffy. Gente, sinto muito, mas o Luffy só apanhou esse capítulo, né? Ele até falou aquele negócio do Kaido tá desviando porque os golpes dele teriam efeito. Realmente, teriam efeito. Mas aí você tem que acertar, né, meu filho? Não adianta nada você ficar só apanhando. Mas beleza. O Luffy já é o principal. Ele provavelmente é que vai dar o golpe final no Kaido. Então, beleza. Não precisa ficar dando destaque pra ele sempre. Sobre essa derrota aí da Big Mom, gente. Bom, é... Eu sempre vou duvidar da morte de algum personagem de One Piece, né? Então, se o Oda realmente não tem a intenção de matar ela, então, eu acredito que pode acontecer as seguintes coisas. Ou o Kaido vai lá voando e resgata ela, né? É uma coisa bem provável de acontecer. Ou o Peruspero vai ajudar ela de alguma forma. Sei lá, criar uma estrutura de doces aí saindo da própria ilha e pegue ela. Mas isso eu duvido um pouco porque ele tá ali dentro, né? A gente não teve nenhuma pista aí de que isso pode acontecer. Acho que não seria uma coisa assim tão fácil de acontecer. Ou o próprio Zeus pode conseguir escapar daquela prisão de... Uma prisão de metal, né, gente? E metal é um condutor. Ele poderia invocar um puta raio ali que derrete aquela porra toda ali. Ou, sei lá, se eletrocutar. A gente viu aí no último quadrinho que ele apareceu no capítulo, que ele tava tentando escapar. Ele tava lançando os raios, mas que não foi o bastante. Então, talvez o Zeus não consiga invocar um raio forte o bastante pra destruir aquilo. Talvez seja denso demais, ele não consiga escapar. Mas, mesmo assim, tem uma chancezinha. Até porque ele nem precisa destruir aquilo tudo. Ele precisa abrir só um buraquinho, porque ele é uma nuvem, né, gente? Ele consegue passar ali por qualquer buraco. Então, não seria tão difícil isso acontecer. Agora, uma outra possibilidade de a Big Mom salvar, ela cair na terra, né? É bem possível que a Onigashima, a essa altura, já tenha atravessado todo o oceano, que separa a Onigashima da ilha principal. E agora já esteja sobrevoando a terra. E a Big Mom vai cair na terra e não vai morrer. Mas, muito provavelmente, por causa disso, ela vai sair da luta. Ela não vai ser deltada, mas não vai ser mais um perigo, pelo menos por enquanto. Ela vai sair da luta, assim, talvez pelo leste da saga inteira. Depois vai voltar para o país dela, eu imagino. Ah, gente, peraí. Eu acabei de pensar em outra coisa aqui, em outra possibilidade, que é bem possível ali dentro da lógica de One Piece. É bem possível de acontecer. Ela separar outro pedaço da alma dela e colocar em alguma nuvem ali. Que ela estiver passando na hora. Isso é perfeitamente possível ali dentro da lógica do poder dela. Ela poderia muito bem fazer isso. E, claro, isso diminuiria ainda mais o tempo de vida dela. Mas, salvaria ela nesse momento. Então, na verdade, ela poderia fazer isso só para salvar nesse momento. Depois pegava a alma dela de volta. Aí teria o tempo de vida dela de volta também, né? Só para salvar nessa situação. Isso aí é perfeitamente possível. Perfeitamente lógico que aconteça. Minha nota para esse capítulo é 9,2. Para o próximo capítulo, eu não acho que o Oda vai deixar esse mistério aí de... De a Big Mom vai morrer ou não vai. Eu acho que ele não vai deixar esse mistério. Acho que já no próximo capítulo a gente vai ter essa resposta. Já deve começar o capítulo. Mostrando como é que ela vai se safar. E eu vejo muitas pessoas fazendo altas teorias sobre isso. E eu mesmo estou fazendo aqui altas teorias sobre isso. Mas, na verdade, gente. As teorias que eu mais acredito são as mais óbvias. As que não tem nada de muito... Nada de muito bolado. Porque, por exemplo. Você teve aquele capítulo que os chapéus de palha foram explodidos lá no território da Big Mom. Aí teve altas teorias de que a Nami ia usar o clima tact dela para fazer uma ilusão. No final das contas, foi a coisa mais simples do mundo. O Adatsumi só colocou o navio dentro da boca. Todos vocês devem lembrar disso. Então, as pessoas fizeram altas teorias, mas acabou não sendo nada demais. Acabou sendo uma solução muito simples. Então, acho que para esse caso da Big Mom aí pode ser a mesma coisa. Uma solução bem simples. O Kaido vai pegar ela. Ou então o Zeus vai conseguir escapar daquele cubo ali. Acho que são as duas teorias que eu mais acredito aqui. Mas seria muito mais legal se as teorias mais boladas é que estivessem certas, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo. O que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal para a gente bater a meta de 400 inscritos. É a nova meta do canal. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Para você ficar por dentro dos meus vídeos. Porque além de One Piece, eu analiso também muitos outros mangás como One Punch Man. Que deve sair a análise do capítulo novo amanhã. E também, se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também leem One Piece. Se ajudar bastante, eu ia ficar bastante grato, beleza? Então tchau, um beijo, até a próxima.